Kaidu, a criatura mais forte do mundo, surgiu como algo indescritível que apesar de suas capturas e mesmo derrotas, não demonstra um arranhão sequer desses embates lendários. E o único homem capaz de ferir de fato a fera até presente momento foi Kuzuki Oden, deixando para sempre sua marca na pele de aço do dragão. Mesmo as bainhas vermelhas com vontade de Oden falharam e com isso em mente, o que a profecia de Lady Toki quis realmente nos dizer? Se as nove sombras falharam em derrotar Kaidu, elas poderiam ter um outro significado? Bem, sim, e eu creio que desvendei um pouco desse mistério sobre a profecia de Toki. Quer saber mais sobre isso? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzaro e vou dar um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Voltando à animação de um episódio que aconteceu com o Kiko. Eu gosto de assistir os episódios depois de ler o mangá, porque sempre me surgem novas ideias. E vendo aqui Kaidu sendo realmente uma barreira intransponível, me voltou à mente a profecia de Lady Toki. O que ela quis dizer? Lendo um pouquinho mais as entrelinhas, eu achei diversos significados que vão explodir a sua mente. Quer saber quem são as nove sombras que Lady Toki falou na profecia? Assiste até o final. Mas antes disso, deixa eu mostrar pra vocês o que chegou aqui pra mim. Se liga só. Tá cansado de ganhar presentes duvidosos? Eu tenho a solução boa pra você. E o legal é que ela vem com aquela ansiedade maravilhosa. Sabe aquela sensação que temos quando esperamos a data de lançamento do novo filme dos Vingadores? Ou mesmo você que não vê a hora de voltar do trabalho ou da escola pra continuar a sua jogatina. Eu tô esperando muito a The Ring saindo. Veja a hora, hein? É uma ansiedade boa, né? E eu descobri uma coisa muito legal e que me deixa com essa sensação todos os meses. E ela é a Nerd ao Cubo, que é um serviço de assinatura de caixa surpresa pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todo mês eles reviam um cubo surpresa que contém até cinco produtos, todos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos de modo geral, acessórios. E o melhor ainda tem benefícios de assinante, como o acesso antecipado às edições limitadas. Todo mês tem uma novidade pra você ver que era muito legal. Eu vou te mostrar o que eu recebi na edição desse mês. Se liga só. Revista spoiler de Guardiões da Galáxia. Gosto muito dos posters. Olha só. Veio de Cowboy e Bebop. Uma das minhas séries favoritas. Um kit de bottoms de Star Wars pra aqueles que estão do lado bom ou do mal da força. Uma placa decorativa de Guardiões da Galáxia. Um cubos do Superman. Olha a capinha, que legal. E a melhor parte, camiseta, obviamente. Olha essa que legal. Guardiões da Galáxia. O preço da Nerd ao Cubo é a partir de R$ 89,99 mais o frete no plano anual, que é o que eu assino. Se fizeram as contas aí, do que eu mostrei, tem pelo menos uns R$ 150,00 em produtos. Vale muito a pena. E a experiência, eu posso te garantir que é sensacional. Imagine receber uma surpresa dessa diferente todos os meses. Tem outros tipos de assinatura, como a de camisetas ao cubo, pra receber apenas uma camiseta irada todos os meses. Curtiu essa novidade? Então vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja todos os planos. Se quiser testar o serviço, utilize meu cupom MangaQ, que vai te dar R$ 25,00 na primeira compra. E o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos falar de One Piece 1005. Vamos lá, galera. Começamos o nosso episódio dentro do Castelo de Onigashim, onde temos Queen, a calamidade que está utilizando as suas balas de praga, Ice Oni. Essas balas transformam as pessoas em gelo e todos ganham chifres. Que fantástico esse poder do Queen. Eles assumem as formas dos Onis, os ogros presentes nos contos de Momotaro, ao qual o ano vem se inspirando. Queen começa a se mostrar a mais perigosa das calamidades até agora. Isso aumenta muito o hype também para o King. O que ele vai mostrar aqui no anime. Eu estou bem ansioso, porque essas armas do Queen, sua durabilidade, a sua força, vem destacando bastante. Ele imagina quando o King se mover. Agora essas Ice Oni, as balas que tornam os homens em demônios de gelos, parece algo também vindo diretamente das pesquisas de Caesar Clau e suas invenções malucas de Punk Hazard. Queen pode ser o criador sim dessa arma letal, mas talvez Caesar quem forneceu alguma criação maluca, sou também com o próprio gás que ele pode criar com sua fruta. O comentário de Big Mom sobre os Numbers, virem da gigantificação de Punk Hazard, simplesmente faz muito sentido. Queen está ligado a esses grandes cientistas, pois para criar esse tipo de vírus tão letal, ele tem que ter se aprofundado nas pesquisas do Dr. Vegapunk. E pensando um pouquinho sobre isso, pensem na possibilidade de Dr. Vegapunk ter criado o próprio Weevil. Quem sabe utilizando o fator linhagem do Barba Branca. O Weevil seria um clone de Edward e isto faria dele sim um filho do Barba Branca, mas não um filho biológico. A idade de Weevil é de 35 anos e bate muito bem com o tempo de Vegapunk e Judge fazendo estudos sobre o DNA. Explicaria muitas coisas, incluindo ele ter a própria força de Edward Newgate no seu auge. Bom, quantas balas de Queen se forem oriundas dessa pesquisa do Vegapunk? Judge ou Caesar todos juntos e Queen se apoderou de alguma forma dessa tecnologia nos faz realmente temer quando tentamos visualizar as possibilidades das novas criações de Vegapunk para substituir os Shichibukais, as novas armas da SSG que serão absurdamente poderosas. Mudamos então para Luffy e Sanji que se deparam com um usuário de Smiley para lá de curioso cuja mão é metade superior do corpo de um gorila. Ele se chama Briscola. Ele parece muito forte, então Luffy se prepara para parar ele e lutar contra, mas o Sanji fica com raiva dizendo que é ele que deve lutar contra esse Smiley. Luffy deve guardar suas energias. Luffy retruca que Sanji sozinho vai demorar para derrotar a quantidade de inimigos que se aglomera em torno deles. Já Sanji mais uma vez esbraveja que pode derrubar todos esses inimigos em apenas 10 segundos. No entanto, enquanto ambos estão nessa discussão de quem vai lutar, Jinbe aparece, dá um passo à frente e facilmente cuida de todos os inimigos ao seu redor. Sanji fica irritado, é muito legal essa cena ver esse ciúme dele em como Jinbe casualmente estragou o seu show. Primeiro de tudo, aqui é Onigashima se dividindo em andares. Luffy ainda está tão longe do topo, me deixa um pouco ansioso. creio que você também, por termos outro caso do Luffy correndo perdido e lutando contra inimigos aleatórios por diversos episódios, antes de por fim conseguir uma luta de verdade que esperamos que seja contra Kaido. Certamente Luffy não alcançará o topo até que as bainhas sejam derrotadas. Então vai demorar que ele chegue até lá em cima. Creio que esses andares acabem causando até um pouco de desapontamento nos fãs por o Luffy não usar o famigerado Haki do Rei para derrubar qualquer um desses piratas das feras aleatórios de baixo nível, porque é um poder que eu particularmente sempre gosto de ver em uso e creio que todos também. Mas acabou ficando bem claro aqui nessa cena com Sanji e Luffy que o Luffy tem que guardar sim sua energia para os adversários mais difíceis. Na hora certa veremos esse poder com certeza. Espero que o Kid também mostre um pouco mais do seu Haki do Rei. Mas saindo do castelo de Onigashima temos um foco no Festival do Fogo. Embora as pessoas da Capital das Flores estejam sorrindo, no fundo todas temem Orochi e Kaido. As pessoas começam então a contar histórias e sonhos sobre como os Kouzuki ainda continuam lutando contra Kaido e Orochi lá em Onigashima, já que o Festival do Fogo é o único dia em que eles estão livres para sonhar sobre isso. Isso aqui é muito importante galera, porque o Uda configurou que o povo da Capital das Flores, mesmo vivendo melhor do que as pessoas de Kurya, a cidade das sobras, ainda assim acreditam nas palavras finais de Lady Toki e claro nas palavras de Oden. No início do Arco do Ano parecia em muito que todos na Capital das Flores eram pessoas snobes que haviam esquecido sobre os Kouzuki e se tornaram aquele tipo de pessoa por viverem na luxúria. As coisas aconteciam fora da capital e eles pareciam não se importar. Mas realmente agora descobrimos que eles sempre viveram com medo. O círculo de apoio de Orochi e Kaido é muito pequeno se resumindo somente aos seus exércitos. Os festivais do fogo existem mesmo no Japão e na cidade de Itiruoda, Kumamoto. O festival se chama Hinokune Matsuri. Mas eis que na cúpula de Onigashima temos o nosso boss final. Kaido que murmura ter visto a sombra de Oden no ataque dos seus retentores. Mas como ele pensava, as bainhas vermelhas não podem ser o próprio Oden. Kaido se levanta dizendo que nunca haverá nenhum samurai tão forte quanto Oden e que o poder deles não é o suficiente para o matar. Será que não teremos outro que vai ferir Kaido? Bom, o ferimento causado pelas bainhas vermelhas com o Togen Totsuka faz realmente Kaido sangrar. Mas não é o suficiente para nem mesmo reabrir de forma profunda o antigo ferimento que Oden lhe causou. Kaido ainda é absoluta e ruge no ápice do episódio, mandando um kamaitachi às lâminas de vento da sua boca. Que golpe é esse, meus amigos? Corta fora o braço inteiro da nossa querida Okiko. Primeiro de tudo, parece que eu realmente acertei sobre os elementos do taoísmo que disse no episódio anterior. Já essa cena de Okiko parece realmente brutal e eu sinto pena que ele escolheu justamente ela para sofrer esse dano. Porque se você reparar, parece que até o ombro inteiro e a metade da espada se cortaram com esse golpe. Espero que ela sobreviva porque, querendo ou não, é a minha bainha favorita. Se ela sobreviver, essa é sem dúvidas a melhor coisa que poderia acontecer ao Kiko agora. Pois praticamente garante que ela estará viva no final do arco. Mas os danos parecem grandes demais. Onde está o Lau? Parece que faz muito tempo que não vemos. Desde a última vez que ele desembarcou em Onigashima. A partir do momento que ele foi libertado da prisão por Jazz Drake. Até a sua chegada à propriedade de Kaido, Lau sumiu. Tem uma sensação esmagadora de que o Lau terá muito a ver com os trágicos acontecimentos no final deste ato. Eu sinceramente também não sei se o Lau pode recolocar o braço inteiro de Okiko. Se pegarmos o que já vimos, toda vez que ele fez aqueles transplantes. Utilizou os poderes para unir o corpo como vimos com Monet ou Barba Marrom. É algo que foi cortado utilizando seus poderes de corte espacial. Eu não tenho certeza se ele pode realmente consertar coisas que foram cortadas para valer. Pois ele certamente não conseguiu consertar o seu próprio braço. Lá em Dress Rose precisou de Léo costurando o braço. E Mancherry usando sua fruta da cura. É por isso que eu não tenho tanta certeza se ele consegue fazer isso nesse ponto. Pois Lau faz muitas cirurgias. Sim, mas a parte da cura é um tanto quanto preocupante. E temos uma guerra inteira desenrolando. Parece que a tragédia realmente começou. Agora olhando esse episódio, como o Kaido realmente parece intransponível. Mesmo perante a vontade das bainhas vermelhas. Isto me fez repensar um pouco na profecia de Lady Toki. Que soa como a ambiguidade que somente Eiichiro Oda sabe criar na sua série. Quando voltamos ao passado, temos Oden dizendo. Mais de 20 anos do futuro haverá uma guerra massiva terrível o suficiente para dividir os próprios mares. E piratas poderosos liderando a próxima geração virão como um enxame para o novo mundo. Se ele estiver morto até lá, eles serão os únicos a derrubar Kaido. Ele está se referindo a pior geração, aos super novas. Mais especificamente aos mais influentes e poderosos. Luffy, Zoro, Kid, Killer e Lau. Oda está claramente dizendo aqui a nós que esses piratas poderosos da nova geração serão os únicos a golpear Kaido. E qual a sacada aqui galera, essa fala de Oden de que em 20 anos viria alguém para derrotar Kaido. Não tem nada a ver com a declaração de Toki sobre as nove sombras. Toki diz, como a lua você ignora a aurora. Se há um desejo ardente que deve ser realizado, será quando nove sombras forem lançadas juntas durante 20 anos de noites de luar. Só então você compreenderá a radiância do amanhecer. Essa foi a profecia que ele editou que declarou que é interpretada pelos habitantes de Oden, mesmo por nós, como a forma em como as bainhas iriam derrotar Orochi e Kaido. No entanto, suas falas soam um pouco estranho para estar completamente focado em apenas o país de Oden. Como sabemos, logo após isso, há o ataque ao castelo de Oden, onde Toki enviou algumas bainhas em Momonosuke 20 anos no futuro. Este período de 20 anos provavelmente foi baseado nas palavras de Oden. Toki entendeu exatamente o que ela precisava fazer ao escutar aquilo. Ela precisava que essas figuras primárias que iriam iniciar a grande guerra fossem levadas ao ano. Afinal, sabemos que existe algo conhecido como amanhecer do mundo, que os minkis repetem consistentemente como seu credo. Pedro, mesmo sem rodeios, afirma acreditar que os chapéus de palha são aqueles que irão trazer o amanhecer. Vendo que as bainhas não podem completar essa profecia e uma nova figura mítica é aguardada no país de Oden. A profecia pode englobar um escopo maior. Esta profecia pode não ter muita, a ver somente com Orochi e Kaido e Sin ser a profecia deixada por Joy Boy. E as nove sobras podem literalmente ser os chapéus de palha e não as bainhas vermelhas. Você é a lua sem saber do amanhecer. A profecia de Reditou que tem triplo significado em relação à batalha atual. A batalha vai literalmente terminar ao nascer o sol. A vitória será ao amanhecer de uma nova era para o ano, não importa o vencedor. E Luffy é o sol metafórico. Seu despertar é o catalisador para mudanças em todo o mundo. A profecia é sobre Joy Boy. O sol e suas nove sombras projetadas apresentando o amanhecer a Momonosuke, representante da lua. O ano é um fragmento do reino antigo. Seu amanhecer vai abrir suas fronteiras com Joy Boy despertando a grande guerra que vai dividir os mares. Pode finalmente começar e só então o mundo e eu e você poderemos compreender a radiância do amanhecer. O ano é um fragmento do amanhecer.